Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor deste programa e do site Drops de Jogos. E estamos de casa cheia hoje. Seja bem-vindo, Felipe Costa, da Bad News. Valeu, gente. Tudo bem? Valeu, obrigadão. Lançaram agora recentemente o Alchemist Adventure, depois de alguns anos de desenvolvimento. A gente vai contar um pouquinho sobre essa história e estamos aqui também com a Monique Alves conosco aqui. Tudo bem, Monique? Tudo bem? Calzito, como é que vocês estão todos? Fala, Pibu! Tirando dor de dente? Como assim? Ai, gente, olha, meu siso resolveu inflar mais de vez, aí eu estou tratando, eu vou ter que extrair. Então, ontem eu já estava vendo vídeos de extração de siso no YouTube, porque eu sou dessa. Para passar nervoso, né? Aquelas coisas boas para quem tem... Você sabe que eu acho que é prazeroso? Parece que é um livramento na vida da pessoa, assim. Tipo, tira, aí parece que acabou o sofrimento, assim. E falando de dor de dente e jogos brasileiros, a gente vai falar das principais notícias. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando, também a galera lá do Resident Evil Database. Monique, a gente está com notícias sobre a Gamescom, né? A Gamescom começa agora no dia 27. Eu vi que vai ter novo Medal of Honor, eu vi que vai ter trailer da Season 2 do Fall Guys, que eu comecei a jogar nessa semana. Eu descobri que eu sou uma negação naquele jogo. Queria que você desse um resumão aí das notícias, para a gente saber cada vez mais o que está rolando nessa grande indústria. Depois a gente vai para a entrevista de hoje. Vamos lá. Gente, olha, o Geoff Keighley, inclusive, eu estou entrando agora no perfil dele do Twitter. Todas as novidades, ele mesmo está jogando. Eu estava até vendo hoje um amigo meu comentando que o Geoff Keighley está contando tudo. Eu acho que ele está meio com medo que as coisas vazem. Está dando spoiler do próprio evento. Exatamente. Ele, tipo, se eu contar, não é um vazamento. Então, é tipo um aquecimento aí, para a galera ficar empolgada, né? Então, realmente, a Gamescom vai começar com a Opening Night Live, que é apresentada pelo Geoff Keighley. Ano passado a gente teve também, e foi até o Kojima no palco, né? Apresentou ele lá como personagem do jogo, que era aquele holograma e tudo mais. E a gente sabe de alguns jogos que já vão aparecer, porque eles já mostraram um teaser, já falou do Ratchet & Clank, que eu sempre me embolo toda para falar esse nome, principalmente quando você está com dor de dente, né? Mas, né, com a boca inchada. Mas, ó, a gente vai ter, ó, uma listinha que ele divulgou aqui. Parece que serão 38 jogos. Eu vou mostrar o Twitter dele na tela, tá, gente? Enquanto a gente conversa, vamos lá. Beleza. Ó, são 38 jogos. Vai ter uma duração de duas horas o evento, aproximadamente. Vai ter Ratchet & Clank, que é a demo do PS5. Fall Guys, Season Nova aí do Fall Guys, que agora é o jogo do momento. Vai ter Call of Duty, Black Ops, Cold War, Destiny 2. Claro, Destiny é o arroz de festa, né? Tá em todos os eventos. Vai ter Woe, Shadowlands, Doom Eternal, Ancient Gods, Little Nightmares e Medal of Honor, Above and Beyond. Então, aos pouquinhos, ele tá divulgando aí as novidades que vai ter no evento. E a Gamescom, ela vai começar na quinta-feira e ela vai até o dia 30. Mas, eu acho que o principal, o grosso do evento, a gente vai ver agora. E tem a expectativa de aparecer Resident Evil Village, porque a Capcom prometeu novidades do Resident Evil Village agora em agosto. Só que deve ser agosto de Deus, né? Porque até agora nada de aparecer. É, pode ser agosto de Deus, mas a gente também sabe que nesse momento de pandemia estão tendo algumas mudanças de datas, né? O próprio Cyberpunk trocou de data e tinha um boato que, inclusive, podia trocar de data novamente. Então, é um ano realmente de muitas incertezas, ao mesmo tempo que a gente vai falar daqui a pouquinho com o Felipe um pouco disso. Os índios também estão deslanchando e lançando muita coisa nesse período de quarentena. Por outro lado, os grandes estúdios que precisam de um grupo mais presencial ou de uma interação mais intensa do que a gente consegue fazer em home office. O pessoal está tendo alguns adiamentos, está tendo algumas mudanças de data. Mas eu estou sentindo, pelo menos assim, gente, sem querer ser bad vibes com os outros eventos que aconteceram, eu acho que essa Gamescom está bem organizadinha, assim. Os eventos que aconteceram ao redor da E3, teve muita coisa muito boa e teve muita coisa que, tipo, passou e eu... Cara, nem pegou. Esse DC Fandome, por exemplo, saiu um pouco de games, mas indo para o universo de cultura pop, esse DC Fandome foi muito melhor do que a própria Comic Con, que teve uma versão digital, mas não trouxe novidades significativas, teve aquele evento Summer do IGN que eu também achei que foi meio fraco em relação ao anúncio do PlayStation 5. Então, como é um ano que o pessoal ainda está experimentando muito fazer experiências digitais, estão tendo acertos e estão tendo erros, né, gente? O Daírio Paulo está mandando aqui para a gente, deixa eu só falar os comentários. O Daírio Paulo mandou boa noite, boa live. Roberto Pace, boa noite, pessoal. Bárbara Heber Richards, minha querida. Abraços, Pedro. Abraço para você, Bárbara. Compartilha a live lá com a galera, para todo mundo saber aqui o que eu estou fazendo fora os plantões lá de política. Calzinho, tu pode complementar, desculpa te interromper. Eu estava complementando esses eventos online que estão rolando agora. Tem, de fato, bastante evento acontecendo, né? É um modelo de ação do momento, a gente não tem como fugir disso. A gente teve recentemente o Geek Nation, que também foi um live stream, né? Que seria outro evento que também, em princípio, estava previsto para ser presencial. Os caras acabaram optando, lógico, pelo online, né? E ele teve uma boa aceitação, um bom apelo, bons painéis, né? Mas, de fato, eu concordo contigo. Acho que o fandom, ele encontrou, a partir dessas experiências anteriores, um modelo de ação que foi na linha. A coisa foi realmente muito bem produzida e ganhou um apelo de público sensacional, né? Eu concordo contigo. Sem dúvida nenhuma. Monique, tem mais novidades que você encontrou nas notícias? Como é que está? Então, agora a gente também está tendo o evento da BGS também, né? Que está fazendo aquela versão online também, digital, que é o BGS Day. E no sábado a gente vai ter mais uma edição que vai cair também no dia do Gamer, inclusive, no dia 29. E vão ser oito horas de lives. E os convidados especiais, claro. E entre os convidados especiais vai estar o DC Douglas, que é o dublador do Wesker, que veio ano passado. Quem trouxe o DC Douglas, de novo? Na verdade, ele se trouxe, mas eu fiz a ponte ali de... Então, galera, vamos conversar todo mundo, né? Então, eu dei uma mãozinha. E aí, agora eu vou participar da entrevista com ele. Então, gente, a partir da uma hora da tarde, dos canais da BGS na Twitch, aqui no Facebook. Tem que puxar o saco do Facebook, né, gente? E também do próprio YouTube, também, assistam a live. Que eu vou aparecer lá, gente, entrevistando o menino do DC Douglas. Que é um amor de pessoa, inclusive, saudade de beber com o DC Douglas. O Cal Tóquio é o Amaury Jr. dos games. E a Monique vai virar a Marília Gabriela. Que, inclusive, é muito simpática. Conheci ela no teatro outro dia. Muito gente boa. Vai ser assim, ó. Vai ser assim, Pedro. Uma cor. Uma cor do dia de manhã. E aí, ele vai para o seu estúdio. E vai gravar um voice-over. Eu estou falando com o dia de suco. Vai bombar essa entrevista. Vai ser fantástico. Que horas vai ser, Monique? É no domingo ou no sábado? No sábado, a partir da uma hora da tarde. E, ó, gente, essas imitações, vocês só veem aqui. Tá vendo? Mesmo com dor de dentro, eu imitei a Marília Gabriela. Então, acho que você devia compartilhar o News Games aí para a galera, hein? Eu também acho que vocês deviam, realmente. Então, gente, fica atento. A gente vai acompanhar o BGS Day. Sábado, a partir da uma da tarde. Se eu não me engano, acho que a gente vai conseguir subir a live também lá no Drops. Então, se perder o link, a gente vai estar acompanhando por lá. Olha lá, o Reinaldo Ramos está mandando aqui um... Oi, Monique, adoro o seu conteúdo. A Bárbara Heber-Richards está falando aqui. Pela primeira vez irei na BGS sem sair do meu quarto. E sem pegar fila, né, gente? Porque a BGS, quando está cheia... Saudade de uma fila, né, minha filha? Saudade. Estou com uma saudade. Estou com saudade aqui. Estou com saudade de ir no boteco comer... Torresmo. Torresmo. Linguiça e tomar uma cervejinha. Pode ser Skol, que eu odeio. Mas pode servir. Saudades, né, de ver uma multidão, né, minha filha? Ô, meu Deus do céu. Dá uns abraços desconhecidos. Eu tenho certeza que isso vai acontecer na rua quando todo mundo voltar, cara. Vai ter gente dando beijo do nada. Vai ser uma loucura. E, ô, Felipe, acompanhou alguma coisa aí dessas lives todas? Algumas apenas. Principalmente da DC Universe, né? Porque eu sou bastante fã, assim, de quadrinho. Mas... Dá pra perceber ali no fundo. Eu quero saber uma coisa. O que ele achou do Batman do Robert Patton? Meu Deus do céu, é uma maravilha. Eu gostei, gente. Nossa, bom demais. E olha que muita gente tava com o que atrás. Eu gostei. Vamos confessar uma coisa, gente? Aqui, cá entre nós, assim, a gente e tal. Não sou fã de Crepúsculo, nem consigo... Tentei assistir, é difícil. Mas as pessoas criticavam Crepúsculo um pouco porque elas são homofóbicas. O cara não é mau ator, assim. Ele, em outros filmes, ele atua bem. Não, cara, ele é muito bom ator. Ele manda muito bem. Não, e foi a mesma coisa, gente. Eu tô falando, esse menino... Eu falo menino porque, né? Pra mim, ele é um menino... É tipo o ator do Harry Potter também. Eu não consigo olhar pra cara dele e pensar que esse cara tem a minha idade pra ele. Foi a mesma coisa com o Heath Ledger. Ninguém acreditava que ele ia ser um Coringa bom. Porque ele fazia filmes de... Dez Coisas Que Eu Dei Em Você, Coração de Cavaleiro. Eu lembro dessa época. E eu já gostava dele, porque eu era uma adolescente na época, né? Então, eu... Você chegou no ponto. É. Ninguém dava bola. Ele foi odiado pela internet. É verdade. Assim como o cara de Thor, o Hansworth. Assim como o Jack... Como é que é o cara que faz o Wolverine? O Jack... Hugh Jackman. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Leonardo, o cara... O caso do Hugh Jackman deu tão certo que virou uma maldição, né? Ele passou o momento a ser só reconhecido por aquele papel. Ele é um baita ator. Ele fez muitos filmes bons. Sim. Não, e tem até o próprio Leonardo DiCaprio, gente. Que era visto como um ator bonitinho. E que fazia... Fez Titanic. Sendo que ele fez outros filmes muito bons. De ar de um adolescente. É um baita filme com ele. Uma baita atuação. E ele só foi cair nas graças da galera mesmo. Quando começou a trabalhar com Scorsese. E agora, pô... O menino, né? O Robert Pattinson, que eu falo menino. Ele tá aí fazendo vários filmes independentes. E agora caiu nas graças do Nolan. Igual o próprio Leonardo DiCaprio, que fez a origem também. Ele tá fazendo agora o Tenet. Que é um filme que eu quero muito ver. Porque eu gosto muito dos filmes do Nolan. Ou seja, se as coisas se repetirem. O Pattinson provavelmente vai fazer um filme do caramba. Que não vai ganhar o Oscar. Vai ser injustiçado. Aí no Oscar seguinte, o pessoal dá um premio de consolação. Que a academia é dose. E vai virar meme. Logo, logo vai ser. Cadê o Oscar do Robert Pattinson? Aí quando ele ganhar, acabou o meme de novo. Tá vendo, gente? Tá pra renascer o meme do Leonardo DiCaprio. Tá pra nascer de novo. A gente pode chamar de vírus. Monique, você precisa sair? Como é que você tá de tempo? Diz aí, né? Gente, eu preciso ir, na verdade, por causa do meu dente. Que tá bem dolorido. Eu tô tomando antibiótico. Eu tô tomando anti-inflamatório. Vai ficar tudo bem. Fiquei tranquilo. Vocês não vão se livrar de mim, não, tá? E aí eu vou deixar vocês aqui com esses maravilhosos cavaleiros aqui. Você é muito maravilhosa. Se cuida, Mônis. Bom trabalho lá no Database. Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos lá, seguindo com a entrevista, meus queridos. Bora. Eu queria começar essa conversa perguntando pra você. Como é que foi essa trajetória? Porque eu conheço o Alchemist Adventure quando ele tinha um outro nome. Já há muito tempo. Já há muito tempo. Eu ouço falar desse jogo desde 2015, 2016. Antes, né? Encontrei... É, vocês estavam antes, inclusive. Encontrei o Batelli no Moe 3. Acho que foi antes de 2017, se eu não me engano. Vocês foram até procurar apoio da Sony por lá. Isso. E, cara, como é que foi essa trajetória? E o jogo tá muito bonito. Daqui a pouco eu vou voltar o 3. Valeu, eu acho que vai rolar. Mas eu sempre gostei das artes. Eu acho... Vocês tiveram as artes da própria Tamir 07, né? A gente meio que fez uma mesclagem, né? De arte mesmo. Começou comigo fazendo todo o início da arte do Alquimia, né? Que, a princípio, começou o projeto comigo e o Batelli. Então, o Batelli era o único programador e eu era o único artista nesse período. Então, a gente ficou basicamente nos três inícios de anos, né? Os três anos iniciais do projeto, praticamente, foi eu e Batelli. E logo depois entrou um outro artista. E aí, logo após, esse outro artista entrou a Tamiris. E como eu sou muito responsável pela parte do cenário de efeitos, a Tamiris entrou exclusivamente pra poder me auxiliar. Porque era muito complicado fazer toda a parte da arte de cenário sozinho, né? Então, isso dificultou bastante. E é por isso que o projeto demorou muito, assim. Que era basicamente quatro pessoas desenvolvendo um projeto que é relativamente de médio porte. e é tanto que hoje o jogo tá com seis anos de produção, né? O que não era, na verdade, pra ser seis anos. A gente estipulava mais ou menos ali uns quatro, cinco anos no máximo ali. Mas faz parte, né? Realmente, de fato, ele mudou de nome. O projeto ali começou como Alquimia. E uma das opções por mudança de nome é porque Alquimia tem uma termologia muito difícil de pegar, sabe? De fixar. Então, uma das principais mudanças foram essas. Eu acho que todo mundo também fica na dúvida porque o personagem era masculino, né? No início. E depois a gente mudou pra uma outra protagonista. Na verdade, essa grande mudança foi mais com o objetivo da história que a gente queria contar deste universo. porque o Alchemist Adventure, ele é um universo que a gente quer contar várias histórias ali dentro, sabe? Tem vários contextos que a gente quer trabalhar por trás do Alchemist Adventure, né? E este Alchemist Adventure que está sendo lançado ele é um ponto dessa história que a gente quer contar. Mas ainda terão outras histórias que a gente também quer contar deste universo, né? Mas hoje o estúdio, ele é um estúdio que ele comporta com 15 membros na fase de 15 membros. Temos um estúdio físico aqui em Brasília. Então, não só a Tamires, né? Passou pelo estúdio. Outros magníficos artistas passaram. Mulheres profissionais passaram também. E que acabaram nesse processo deixando a gente também por outros objetivos, né? Outras propostas. E assim por diante. Faz parte da história. Mas hoje nós estamos com uma equipe de mais ou menos 15 pessoas, né? 15 profissionais. Não somente trabalhando no Alchemist Adventure, mas em projetos que hoje o estúdio acaba cuidando, assim. Mas no geral... A gente tem perguntas? Queria comentar uma coisa antes de entrar com as perguntas. Assim, eu tenho uma breve, sutil e pequena participação nessa história, acho que de sucesso do Alchemist Adventure, né? Lá no SB Games 2016, quando ele participou e foi um dos vencedores, né? Eu tive a feliz oportunidade de participar como uma das pessoas que avaliou os games daquele SB Games. Ai, que legal! Eu não me recordava. A gente faz lá um ranking de jogos, né? E eu achei que, cara, o Alquimia naquela época já era um grande game. Ele tinha alguns aspectos muito positivos. Essa questão que permanece ainda hoje de combinação dos elementos, né? Isso. Acho que o gameplay, de um modo geral, a arte era muito bonita. Era inevitável a gente reconhecer a qualidade do game. E, assim, nem conhecia ninguém do estúdio, né? Mas que legal a gente ver onde chegou agora, quando você fala assim, então, a gente começou lá atrás, éramos meia-duos, hoje somos um estúdio de 15 pessoas fazendo outros games e outros projetos que não apenas o Alchemist Adventure. Eu acho que é isso. Isso é um belo case do mercado nacional de games, de como é duro, como você fica seis anos produzindo um projeto, né? Para apresentar o seu trabalho, mas como vale a pena também, né? Eu acho muito bacana e fico muito satisfeito de ter feito, assim, humildemente parte do projeto em algum momento, ainda que vocês nem soubessem disso. Não, a gente fica feliz, assim, pelo feedback, por todos que passaram no decorrer deste processo, né? E não só isso, quantos e quantos desenvolvedores nas nossas participações de outros eventos puderam auxiliar... A parte mais tímida do que o Cal, mas essa vocês souberam que a gente elegeu a Tamires desenvolvedora do ano em 2020. É, eu lembro disso. Ela ficou muito feliz. A Tamires, ela saiu, na verdade, do estúdio por uma proposta que ela recebeu. Aqui em Brasília, ela continua em Brasília, porque, na verdade, ela não é de Brasília, né? Ela é de Porto Alegre, mas ela veio para Brasília e acabou ficando aqui. E ela trabalha hoje junto com o pessoal da Modus Brasil, aqui em Brasília, que é a representante da Modus aqui no... Que lançaram aquele jogo dos robôs, né? De luta de robôs. Override, se não me engano. Ela está lá com eles. Mas a gente sempre se bate, né? Aqui em Brasília é pequenininho, então a gente sempre está batendo com a galera por aí. Inclusive, ontem foi aniversário dela. Inclusive, o que a gente recomendou para cá foi o Gabriel, que o Gabriel ajuda a gente no crowdfunding lá do Drops. Ah, que legal! O Gabriel está sempre antenado, manda para a gente coisa do Bring, de todas as coisas que vocês estão fazendo aí. Vocês são realmente muito próximos. A gente conversa abertamente com vocês. Quando fechou o Indie Warehouse, a gente conversou com o Saulo. E a gente, sabe, vocês sempre estão juntos conversando. É muito bacana a união que vocês têm aí. Até, de uma certa forma, né? Que bate uma invejinha, assim, que a galera de São Paulo podia aprender um pouco. É, a pessoa aqui é meio kamikaze, às vezes, né? É até engraçado. Quando a gente começou a desenvolver aqui em Brasília, não só eu, mas outros grupos e outras equipes também, né? Quando eu comecei, na verdade, eu comecei na Behold Studios. Eu fiquei na Behold Studios de 2009 a 2011, que foi o início da Behold, assim. Na época, a Behold, ela estava fixa no hotel de projetos lá da Universidade de Brasília. E, neste período, a gente já conversava muito sobre como arrumar formas de fomentar o mercado aqui em Brasília, sabe? Então, o que é interessante é que sempre, em todas as conversas, todos os encontros que a gente tinha com outros colegas e outros amigos que também desenvolviam, era sempre essa pegada de, olha, como a gente pode fazer para compartilhar conhecimento, assim. Porque a gente só conseguiria fazer com que o mercado crescesse. Claro que o mercado aqui de Brasília não é muito grande, não é? Nem tem comparação com outros estados aí do Brasil. Mas uma coisa que a gente tentou deixar bem fixo, assim, era na importância de compartilhar conhecimento, assim. Então, se um ia para um evento, que alguém não pudesse participar, em uma das reuniões, o cara ia lá na frente, explicava como é que foi, batia um papo bacana, tentava informar o que ele recebeu de experiência lá, o que a gente poderia fazer de certo, para não fazer errado, sabe? Em alguns encontros que pudesse ter de negócio. Então, esse bate-papo a gente sempre teve, assim. Aqui em Brasília foi bem forte isso. E continua sendo, né? O brinque continua acontecendo com alguns encontros remotos. A Waterhouse realmente deixou de existir, mas não impediu de a gente continuar conversando, de a gente continuar debatendo algumas coisas que sejam importantes para o mercado de games daqui, né? Então, assim, eu acho que é isso, assim. Eu acho que é importante a gente ter isso na mente da gente, que não pode existir. Existe uma certa competição, lógico, isso é normal, faz parte do mercado, né? Mas nós, como desenvolvedores, nós não podemos ver o mercado como um mercado competitivo entre nós. Porque o mercado do Brasil, ele não é grande em comparação com outros países. Então, se a gente não se ajudar nesse contexto... É importante existir também uma certa cooperação, né, Felipe? Sim, sim. Realmente, um abertamente ajudar o outro. Um, por exemplo, a gente sabe que também tem uma certa mítica, né? Muita gente vira e fala, ah, você trabalhou com games, então você deve ser bem sucedido. E a coisa não é bem assim. O público brasileiro ainda não tem uma recepção interessante para os jogos brasileiros. Então, quando a gente fala de cooperação, não é assim, óbvio, até a gente aqui, que é da imprensa, a gente tem os nossos concorrentes direto, mas não faz sentido nenhum, por exemplo, ficar atacando esses concorrentes. Sim, não, não faz sentido. Não faz sentido. Não vejo sentido nisso, né? Carlos, você quer fazer pergunta? Desculpa. Sim, sim, quero sim. Eu acho que tem dois pontos importantes que eu queria abordar aqui. Um deles é em relação a essa coisa da trajetória, do histórico da empresa ao longo desse período e das dificuldades que a gente sabe que não foi um privilégio deles, mas que é um fator quase comum, quase lugar comum nas empresas nacionais de desenvolvimento de games. Queria que você falasse um pouco de como é que foi esse momento de dificuldades e de superação disso. Eu sei que isso dá uma palestra, dá uma tese, né? Mas eu pergunto... É verdade. Depois eu queria também comentar um outro aspecto muito positivo que houve na trajetória de vocês, que foi um crowdfunding que vocês fizeram, que parece que foi muito bem sucedido. Eu queria que vocês comentassem também como é que foi a sua experiência. A nossa história, na verdade, ela começou em 2012, né? Eu sou professor, na verdade, aqui em Brasília em um curso de graduação de desenvolvimento de jogos. E aí, neste curso, eu leciono desde 2009, na verdade. Eu comecei lecionando no curso de pós-graduação em desenvolvimento de jogos e agora eu coordeno o curso de jogos na graduação. Então, em 2012, na verdade, voltando um pouquinho antes disso, em 2011 foi aquele período em que a Behold havia fechado de início, que essa história eu acredito que muitos já conhecem. E nesse período, eu meio que fiquei no limbo, né? Porque eu trabalhava fixo lá na Behold, além disso, ministrava as aulas no curso. Então, com o passar do tempo, eu senti a necessidade de continuar produzindo alguma coisa, sabe? E me veio a ideia de perguntar em sala de aula se alguém tinha interesse de abrir um curso, um estúdio de jogos junto comigo. E por incrível que pareça, o Batelli foi quem levantou a mão em sala de aula. E daí, como a gente juntou o útil ao agradável, o Batelli era o programador. E ele era o seu aluno. Era meu aluno. Ele é programador e eu, artista. Então, a gente falou, vamos juntar o útil ao agradável. Então, quando a gente começou a desenvolver os primeiros projetos, que foi o Atahel, um dos nossos primeiros projetos, a gente não foi muito com sede, assim, de pensar, ah, é um jogo que tem que ser sucesso, tem que vender muito, muito pelo contrário. A gente começou com a consciência de que, olha, precisamos aprender a lidar um com o outro, né? Aprender a saber como você trabalha. O Batelli como trabalha, como eu trabalho, como é que a gente pode se comunicar nesse processo, sabe? Então, o Atahel foi meio que um estudo, assim. Foi um estudo de caso para o início da empresa. Foi um estudo de caso que até demorou um pouquinho mais. Foram nove meses de desenvolvimento do Atahel. Não vendeu nada, não fez sucesso algum, mas pelo menos foi um projeto que a gente foi do início ao fim, assim. E isso é uma coisa que a gente, inclusive, eu falo muito em sala de aula para os meus alunos, que é, se começarem um projeto, pode ser o ruim que for, mas finalize o projeto. Porque é que nem quando você vai fazer uma quest, né? Você só ganha a sua experiência quando você finaliza a tua quest. E no desenvolvimento é da mesma forma. Eu vou dizer que 80% de todo mundo que começa a desenvolver um projeto acaba não completando esse projeto, né? Fica no meio do percurso ali. E isso é muito ruim para o aprendizado de quem está querendo desenvolver. Então, esse foi um contexto que a gente trouxe desde o início, assim, no estúdio. Olha, vamos aprender com isso. Precisamos terminar e finalizar, nem que não dê nenhum retorno, sabe? Então, essa foi a nossa primeira proposta. Logo em seguida veio o Octocollers, também foi um projeto mobile. E logo após o Octocollers, foi um projeto mais bem acabado, mais aprimorado. A gente conseguiu colocar umas mecânicas bacanas. Tanto eu quanto o Batalha, a gente gosta muito de RPG, né? Gosta de jogos de ação, de aventura e coisa do tipo. A gente queria colocar esses elementos. O Octocollers era um projeto de puzzle, meio Tetris, a la Tetris, mas a gente ainda colocou alguns elementos nesse sentido. Quando veio a ideia de produzir o Alquimia, que isso foi, na verdade, em meados de 2013, a gente foi com uma proposta, na verdade, de que a gente queria fazer um projeto maior e que a gente tivesse uma liberdade maior de trabalhar com hardware, sabe? Porque como a gente fazia mobile, a gente tinha limite de draw calls, a gente não podia fazer muitos efeitos, não podia brincar muito com a arte em si e nem muito com a mecânica, sabe? Então, a gente era bem... Como é que eu posso dizer? Era bem fechado com relação a isso. Então, quando a gente decidiu fazer Alquimia, no início, era porque a gente realmente queria fazer um projeto que pudesse brincar um pouco, pudesse ir um pouco além. Claro, sempre pé no chão, assim. Tanto eu quanto o Batele, a gente já tinha alguma certa experiência em desenvolvimento, então a gente ficou com o pé bem no chão. Olha, até onde a gente pode alcançar com o projeto? Tanto que esse sistema de mix de poções, que é todo o corpo hoje do projeto, que é o coração do Alquimist Adventure, de misturar poções e tudo mais, foi uma mecânica que a gente tentou pensar que fosse o mais fácil possível da gente poder desenvolver e que a gente pudesse reaproveitar ao máximo isso em todo o jogo, porque facilitaria o nosso processo de desenvolvimento. Se não, nós éramos uma equipe de duas, três pessoas, então tem muita coisa que seria impossível de ser feito se a gente não fizesse assim. Então, por isso que até hoje, Alquimia é esse esquema da... A palavra-chave de Alquimist Adventure, perdão, vou ficar falando Alquimia porque ainda estou acostumado, do Alquimist Adventure. A gente também. Quando eu vi o Steam que mudou o nome, eu falei, porra, meu, pegou tanto aquele lá, mas eu entendo, tem que mudar. Então, meio que o corpo, é essa palavra, mix, mistura, misturar. O que a gente pode fazer para misturar as coisas? Para poder reutilizar esse sistema em várias situações. E aí veio essas ideias de ele poder se envolver um pouco com o environment, com o cenário, servir tanto de habilidade, como defesa, e outras coisas mais. e nesse decorrer desse processo foram seis anos, né, que já se passaram, mas foram seis anos de muito aprendizado. O jogo, na verdade, ele foi refeito várias vezes, né, decorrer desse processo, porque, de acordo com os feedbacks que a gente ia recebendo, a gente foi melhorando algumas coisas, foi melhorando algumas mecânicas, feeling foi muito importante para melhorar o projeto. E o que fez com que a gente aprendesse bastante, na verdade, foi continuar e persistir no projeto, porque, assim, cada projeto, independente do formato que ele seja, se é um jogo de luta, se é um jogo de estratégia, se é um jogo Battle Royale, ele tem um feeling diferente, né, que você precisa alcançar. Então, nós, como nós estávamos no início, nós nunca tínhamos feito um projeto de aventura, né, de ação, a gente ainda não tinha conhecimento do feeling, né, do tempo, do timing de como tem que acontecer as coisas dentro de, em gameplay, né, tipo, personagem bater, chacoalhar um pouquinho a tela, uma fumacinha que sai, são processos que a gente está aprendendo. É o quê? Vou colocar aqui uma gameplay. Ah, beleza, maravilha. A gente continua a conversa. Vai lá, Felipe. O gráfico também modificou muito com o tempo, né, com as atualizações da engine e tudo mais. inclusive é um sistema que a gente utilizou bastante para facilitar o processo, que inclusive, quando eu faço alguns cursos online, eu passo essa noção para a galera que quer começar, para tentar optimizar o projeto, é reaproveitar assets, né, então tem muitas situações que a gente reaproveita, sei lá, a gente usa um mapa de textura para construir uma cidade inteira, entendeu? É basicamente assim, então a gente tenta reutilizar o máximo possível para otimizar o projeto e facilitar esse processo de construção das coisas. Então, acho que é isso, assim, foi um processo pesado, duro, porque, teoricamente, a gente não recebeu nada no decorrer desses anos, né, foi praticamente tudo tirado do nosso próprio bolso, tanto que o único, a única grana, de fato, que a gente tirou mesmo, assim, sólida, foi da FAP, que a gente participou em 2016, e aí conseguimos uma pequena grana, não foi nem lá essas coisas todas, mas pagou pelo menos o processo de dublagem do jogo, né, a parte de áudio que a gente precisava, a gente era, a gente pecava muito nessa parte de áudio no início do projeto, porque a gente não tinha uma pessoa que trabalhava especificamente para áudio dentro do jogo, tanto que quem fez a parte no início musical do nosso projeto foi o Yuri Ederon, que trabalhou com a gente no Octocolors no início, que é um ótimo compositor, só que como o projeto estava crescendo demais, a gente sentiu a necessidade de pegar uma empresa para poder trabalhar no áudio, né, deixar uma paradinha um pouquinho mais fechadinha, mas acho que é isso, assim, a gente aprende muito com o processo, assim, é importante persistir, por mais difícil que seja, é importante persistir que uma hora você vai chegar lá, que você vai alcançar no objetivo. Hoje o projeto, ele está em Early Access, ele não está lançado ainda, a gente está trabalhando com algumas atualizações periódicas, inclusive, logo, logo vai estar lançando a atualização final para entrar para o processo de fato de lançamento, então, para quem quiser conhecer o projeto, ele está na Steam, na Xbox você consegue baixar o demo, tá, mas a gente visa o lançamento para todos os consoles, né, o Switch, o Playstation também, tá, mas por enquanto ainda assim, é uma data definida ainda para o lançamento, porque depende ainda de muita conversa, né, de marketing, tudo que a gente está preparando ainda para poder tentar fazer o, tentar fazer estourar, assim, mas assim, com o resultado do Early Access, a gente teve um feedback muito bom de quem está jogando, assim, o pessoal tem, traga uns feedbacks muito positivos, assim, tem gostado da história, tem gostado da mecânica, tem gostado muito do gameplay, do que foi feito e preparado, então assim, a gente fica feliz com isso por ser um processo muito pesado de ser realizado, né, de ser, da gente poder conduzir, quando a gente recebe esse tipo de feedback para a gente é muito prazeroso, assim, saber que a gente chegou num ponto certo, sabe, de que a gente conseguiu alcançar o que a gente desejou, e isso fez a gente crescer muito também como profissionais, como equipe, né, hoje a gente sabe um conversar com o outro, delimitar funções, então assim, o que eu posso falar, né, quando alguém chega assim para a gente falar, gostaria, os meus alunos falam muito disso, né, professor, eu quero fazer um NMO, a gente, a primeira coisa que a gente fala, não, para, para, não faça isso, começa pequeno, começa, só que ao mesmo tempo, eu entendo que é difícil para quem quer começar a fazer projetos pequenos, né, o cara quer já começar fazendo uma parada grande, o cara quer fazer um Street Fighter, sabe, mas... E também, né, Felipe, a gente fala isso muito baseado na nossa experiência, né, que a gente fica com as limitações do Brasil, mas a gente sabe que só vai surgir um novo Super Mario, só vai surgir um novo Final Fantasy, e se tiver um maluco lá que vai usar... Que mete as caras, exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Vai resolver fazer esse tipo de coisa, né, a gente recomenda um pouco de prudência, né, mas... É verdade. Mas hoje, graças a Deus... Tem mais perguntas? Vamos perguntar aqui. Ah, vai lá. Calzito? Oi, eu queria, na verdade, aproveitar a fala do Felipe, ele lembrou dos primórdios da empresa, né, fala para a gente do action puzzle Octocolor, né, como é que foi esse início de carreira, como é que foi o primeiro jogo, né? O Octocolor, ele foi um projeto em que a gente, como a gente já tinha uma experiência de produção em equipe, tanto eu quanto o Batelli, quando a gente decidiu montar ele, a gente pensou, olha, o que a gente pode fazer de mecânica diferente para que a gente possa aprender e utilizar em próximos projetos. Então, isso foi muito bacana, isso foi muito pé no chão, então, por isso que ele tem uma mecânica, tem até um tamagotchi dentro do Octocolor, você pode pegar um ovinho, cuidar do ovinho, nasce um bichinho e você cuida desse bichinho. Além disso, você tem um jogo de puzzle, né, que é uma cidade, o que é o jogo, na verdade, para quem não conhece, né? Ele era uma cidade submersa, tipo uma Atlântida da vida, e de tempos e tempos, um povo, que era um ser mítico, ele acordava e tentava destruir essa cidade. Então, basicamente, esse povo ficava jogando blocos coloridos para poder cair em cima da cidade e tentar destruir essa redoma que protegia a cidade. Então, a sua função como cidade era poder destruir esses blocos coloridos fazendo combos. E a cada combo que você fazia, a cidade disparava torpedos nesse polvo gigante que estava lá em cima, ele tinha um HP, quando esse HP acabava, ele voltava a dormir. E aí, depois ia para o próximo estágio. É um jogo infinito, nunca acaba, mas aí você ia decorrendo dos níveis, né? Aí, além disso, você poderia colecionar figurinhas, e essas figurinhas, você tinha em formações de animais marinhos. Eu, por formação, eu sou biólogo, na verdade, eu sou biólogo e eu trabalhava em laboratório de genética, com sequenciamento genético. Eu trabalhava especificamente com microbiologia, biologia molecular de fungos. Só que eu larguei tudo e fui atrás. Nossa, nada a ver, meu Deus. Não fazia ideia. Só que ainda me incomodava, porque uma hora ou outra eu sempre me pegava desenhando, rabiscando alguma coisa na bancada, né? Inclusive, tinha um professor que vivia na minha cola, que na época eu lia muito mangá, e eu ficava lendo no laboratório, e ele era japonês. Ele era japonês, ele direto me via lendo esses mangás, e ficava, ó, Felipe, lendo o mangá, Felipe? De novo, eu não acredito, Felipe. Sai disso, Felipe. Só que assim, ainda me incomodava de ter que trabalhar com desenho e com arte, né? De saber que eu poderia fazer isso na minha vida. assim, e daí foi quando eu deixei, larguei tudo de mão e falei, olha, vou buscar, vou correr atrás. Tanto que eu fiz isso com uns 27 anos de idade, né? Então, eu tinha que correr muito, porque eu não sabia nada de 3D, não sabia nada de animação, não sabia nada de nada, assim. E esse, eu acho que foi o período que eu mais conhecia a galera, tanto de quadrinhos, quanto de design, que foi, como eu fui com muita sede, eu saí conhecendo e entrando em tudo quanto era comunidade, assim, para poder aprender o máximo possível e o mais rápido possível. E aí, eu acabei entrando num curso de pós-graduação em desenvolvimento de jogos aqui em Brasília, e aí lá, o coordenador gostou do que eu apresentava em sala de aula e fez o convite para dar aula. E aí, estou lá até hoje dando aula. Mas, assim, o processo do Octocolors, ele foi muito bom para a gente com relação a gente poder ter certeza se a gente dava conta de fazer um projeto de escopo mais fechado, mais cuidado. Então, assim, a gente teve um grande cuidado na composição de cores, no feedback visual, nas animações, os efeitos de partículas eram mais elaborados, a gente tinha um cuidado de otimização também, então o Octocolors foi um projeto de praticamente seis meses. Olha, o tempo já diminuiu, está vendo? Ele tinha um escopo muito maior do que o Atahel, tinha mecânicas maiores do que o Atahel, e a gente conseguiu em menos tempo trabalhar com ele e elaborar esse projeto. Tanto que, na metade do projeto já tinha terminado a arte do Octocolors, e o Batelli continuou programando, e foi no período que a gente começou a pensar no futuro alquimia, que foi quando a gente começou a pensar mais, olha, poxa, eu queria, a gente gostaria muito de trabalhar um projeto de escopo maior e tudo mais, foi nesse período de finalização do Octocolors que foi nascendo o Alchemist Adventure que a gente tem hoje. Mas é basicamente isso, eu acho que o Octocolors serviu muito como um grande aprendizado para a gente, de um projeto mais bem definido, sabe? Tipo, a gente já, meio que já tinha tudo acertado, tinha uma documentação do que a gente queria com o Octocolors, aonde queria chegar, então isso facilitou muito para a gente nesse processo, assim. Pessoal, eu botei na tela enquanto o Felipe estava falando, essa aqui é a página do Steam do Alchemist Adventure, o jogo está disponível por R$24,89, baratinho, baratinho, não é nem um McDonald's, não é nem um McDonald's, galera. Não é nem um McDonald's, pode pedir hoje, já compra lá. Oi, Klisman, está mandando aqui um oi para a Monique, a Monique felizmente teve que sair mais cedo hoje, mas a gente está aqui falando sobre jogos brasileiros. Inclusive, olha que interessante, o jogo tem as interfaces aqui em inglês, português do Brasil, francês, alemão e italiano, também com legendas. Na verdade, são 14 idiomas, tem arábico, tem coreano, tem japonês, tem chinês, chinês tradicional, alemão. Muito bom. E eu ia te perguntar uma coisa, Felipe, assim, isso eu já sabia de antemão, mas é legal mostrar na tela, vocês tiveram muitas premiações, o jogo foi muito premiado, foi ganhador aqui como o melhor jogo do SBM de 2016, melhor best in play com menção honrosa na GDC, Game Connection, melhor PC hardcore aqui em São Francisco em 2016, acho que foi as indicações, foi finalista, desculpa, finalista também na Game Connection, melhor jogo de console, Big Festival foi finalista no Big Starter em 2015, ganhou o BGA, o BGA, para quem não sabe, é a premiação que era da BGS, hoje é dos jogos, é uma premiação nacional que o Theo Azevedo toca, inclusive hoje em dia, foi finalista como o melhor jogo brasileiro em 2016 e finalista também como o melhor jogo independente. E eu ia te perguntar, você falou do financiamento, mesmo não tendo tanto financiamento, as premiações e o reconhecimento um pouco da crítica ajudou vocês nesse trajeto? Ah, com toda certeza, eu acho que toda crítica construtiva, ela vem de fato para construir, assim, é interessante falar sobre essas coisas, assim, porque eu lembro até hoje, porque... Tem gente que diz também que premiação não serve para nada, já escutei. Não, que isso, cara. Eu acho que a premiação ela é um reconhecimento do que você tem feito, sabe, tipo, independente de qual seja, eu acho que a gente tem que dar, como é que eu posso dizer, dar a importância do que você está sendo premiado, seja se... O que seja, se for um evento pequeno ou um evento grande, sabe, não importa. Eu acho que o importante, de fato, é de que você está sendo reconhecido com alguma coisa que você tenha feito, sabe? Isso é importante para nós e foi muito importante para a gente, porque, nesse período, porque, poxa, se você pensar que a gente não recebia salário, né, a gente não recebia nada, e a gente estava ali metendo as caras, muita gente criticava, muita gente chegou para a gente no início e falou, cara, vocês são loucos, o que vocês estão fazendo? Desisto, vocês sabem? Não faz isso, vocês não vão dar conta, sabe? A gente falava, não, a gente vai dar conta, a gente vai até o final, sabe? E quando vem essas premiações, só demonstrou para a gente de que a gente estava no caminho certo, sabe? De que a gente deveria continuar persistindo, assim, existe um ponto positivo com relação a essas participações desses eventos, e aí, mais falando com relação a esses eventos que a gente participou para poder adquirir essas premiações, e uma delas que é muito interessante foi uma das que o Batelli participou, porque, na verdade, quem sempre vai lá para fora para representar a empresa é o Batelli, né, até porque ele é fluente em inglês, eu não sou fluente em inglês, é uma falha minha, mas o Batelli, ele é fluente em inglês, então é mais fácil ele conversar, fazer essas negociações, ele trabalha na parte de produção do projeto, então, qualquer coisa que fosse para explicar referente ao coração do projeto era mais fácil dele explicar e conversar, então, numa dessas conversas, o que era legal é que sempre o que o Batelli viajava, a gente marcava um encontro no estúdio para ele poder falar tudo o que aconteceu no evento, e aí, de fato, era um evento que acontecia dentro da empresa, né, por que eu estou falando que acontecia? Porque agora está todo mundo trabalhando de casa, né, ou fazendo pequenos encontros, a gente não tem que participar de tantos eventos assim, então, quando a gente se encontrava, o Batelli sempre contava algumas histórias bacanas, assim, interessantes, né, e uma delas que eu nunca esqueço foi de quando nessas conversas, esses encontros de negócios, assim, ele conversou com uma dessas empresas grandes, eu não vou citar o nome porque eu não sei se de fato eu posso citar, porque a gente, quando participa dessas coisas, a gente tem contrato de NDA, né, muitos que desenvolvem vão saber do que eu estou falando, mas uma dessas empresas que teve esse encontro com a gente, a gente apresentou o projeto para eles. NDA, essencialmente, é um contrato, é que eu tenho que explicar sempre para a gente, que é importante para todo mundo entender, NDA são contratos que as pessoas têm algumas restrições de direitos autorais e de diversas outras medidas para não vazar informações sigilosas, as negociações envolvem isso. Perfeito. Então, numa dessas empresas que teve o contato com a gente, uma empresa realmente grande, tá? Ela viu o projeto da gente e era até um senhor, esse senhor gostou tanto do que ele viu que ele ficou além do horário que ele tinha que ficar com a gente. Normalmente, a gente tem 5 a 10 minutos para poder conversar e tentar vender o projeto para essa galera, né? Ele ficou 15 minutos com a gente, sabe? E é tanto que a outra empresa ficou esperando lá fora enquanto ele conversava com a gente. E o que foi interessante é que ele foi bem claro com a gente. Ele falou assim, olha, a gente só não vai pegar o projeto de vocês neste momento porque não é o tipo de projeto que a gente está focando neste período. Mas se fosse outro momento, com certeza era um projeto que a gente gostaria de investir. Então, isso acontece muito também, sabe? Às vezes, você está com um projeto que ele é um projeto bom, só que ele foi negativado, né? Você foi numa reunião, foi negativado. Foi na outra reunião, foi negativada. Não significa que às vezes o seu projeto é ruim, pode ser que não foi o momento, sabe? Que não foi o período de que eles, o que alguém queira investir, não é o momento que ele quer investir naquilo. Enfim, o que foi interessante, na verdade, dessa reunião que o Batali repassou para a gente nessas conversas, foram os feedbacks que esse senhor passou para a gente, assim. Foram pontos que até naquele momento a gente não conseguia enxergar no projeto. Então, pontos de feedbacks, o que era importante de você mostrar em um demo vertical quando a gente vai apresentar propostas de projetos como empresa para outras empresas ou quando você quer fazer algum negócio lá fora, a gente apresenta um demo vertical. O que é isso? É um pequeno trechinho do seu jogo, mas que ele tenha todo o visual completo e final do que você deseja como final do projeto e que você... tem todos os elementos ali daquele trailer para a pessoa entender se o jogo tem plataforma, se o jogo tem top-down, se o jogo tem... A mecânica, se ela funciona. A mecânica contra a boss é assim, a mecânica dentro das fases é dessa forma, a disposição dos menus, como tudo funciona, né, Felipe? Perfeito, exatamente. Então, esse foi um ponto, assim, que a gente apresentou e a gente teve uns pequenos... Cara, são detalhes que foram citados que fizeram total diferença no projeto, assim. A gente tem que agradecer muito também, eu vou até citar aqui o Marcos Venturelli, que é da... da Hogsdale, né, do Helic Hunters, na época que... O Marcos hoje mora aqui em Brasília, né, do lado da minha casa, eu moro aqui em Águas Claras. Os demissores que vocês trabalharam na Birude, eu acho fantástico isso. Como ótimo. O Marcos Venturelli, inclusive, é meu vizinho aqui em Águas Claras, né, um dos pontos fortes, assim, que o Marcos ajudou a gente bastante foi o feeling, a pegada de um jogo, como o Marcos já veio de uma experiência muito grande de desenvolvimento de muitos anos atrás, né, então, alguns pontos ele ajudou a gente bastante, assim, a melhorar o projeto. Então, assim, é por isso que eu falo, né, é importante quando você participa das comunidades desenvolvedoras você mostrar o que você está fazendo, porque você vai receber feedback de galera que já tem uma certa experiência, sabe, e você, claro, você vai ter muito feedback também que você vai jogar num saco de lixo e não vai servir pra nada. Então, você precisa saber filtrar, mas posso dizer que a maior parte, assim, que a gente recebeu foram feedbacks muito bons e que tornou o que é o Adventure Alchemist hoje do que ele é, sabe? Então, a gente gostaria, na verdade, de agradecer várias pessoas que passaram por nós, assim, pela empresa, né, a própria Thaís, o Weller, uma visita que a Thaís veio fazer aqui pra gente em Brasília, junto com o Danilo, a gente até saiu pra lanchar junto todo mundo junto e, cara, numa olhada que ela deu, eles deram uns toques também pra gente, né, que fizeram diferença pro projeto. Então, assim, foram vários pontos, né, a própria... Que aquela coisa da Thaís se ajudando, né, Felipe? Sim, 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 sim. Então, assim, foi um processo. Deixa eu só dar um toque aqui, porque... Fica à vontade. Na live da semana passada, nós passamos muito do horário e a gente tem que respeitar o horário do carro. Tá, tá, tranquilo. Tenho o programa agora em seguida. Carl, você quer fazer uma última pergunta que a gente fecha? Não, deixo pra você, Pedro. A minha pergunta ia ser muito filosófica, acho que não vale. E curta ela, não tem problema. A gente fica um pouco mais, vai lá. Não, peraí, vamos lá. Eu acho que ele comentou pontos importantes aqui ao justamente trazer essa trajetória do grupo, né, falar dessas dificuldades, essa questão envolvendo o aprendizado, me parece que é um grande ponto, né, quando você cita exatamente que, assim, como essa contribuição, tanto em meetings, quanto em encontros aleatórios com outros desenvolvedores foi positiva, né, fala, eu acho que você, não pra gente, assim, fala pro desenvolvedor que tá nos acompanhando ou que vai assistir posteriormente aqui o nosso vídeo, né, quais são os bons caminhos para o cara tentar fazer esse network, né, pra, às vezes, aperfeiçoar o seu projeto. O cara pensa, ah, eu tô fazendo, eu sei o que eu quero, eu estudei bastante, eu tô muito seguro da minha proposta, né, e, no entanto, como você falou, às vezes, um encontro com alguma outra personalidade pode fazer toda a diferença pra qualidade ou pra produção de um projeto. Queria que você comentasse brevemente sobre isso. Eu acho que o primeiro de tudo é você não ter medo, você perder o medo, né, a gente tem muito medo de mostrar, é que nem, é que nem quando você tá desenhando, você tá fazendo desenho e você não quer que ninguém veja, né, porque você tem medo de receber algum ponto negativo daquilo que você quer mostrar. Mas, ao mesmo tempo, é importante você ver esses pontos negativos porque, às vezes, você tá tão mal acostumado com o que você tá fazendo que você não consegue enxergar o que tem de errado e isso acontece muito. Então, você poder mostrar isso é bastante importante. Então, pra quem tá desenvolvendo, quebra isso da sua cabeça de que o fulano vai roubar a sua ideia, de que esse crano vai pegar a tua história. Cara, vai ser muito difícil de alguém fazer isso porque você pode ter certezas. A ideia que você teve, outros milhões já tiveram, tá? Então, isso nem vai interessar pra quem estiver ouvindo a sua ideia. A gente já recebeu muitos e-mails no estúdio de quando o cara fala cara, tem uma ideia de jogo, que eu queria mostrar pra vocês. Ah, mas eu não vou contar o que que é porque senão vocês vão roubar a minha ideia e vocês vão fazer. Não faz sentido, saco? Então, assim, acho que a primeira de tudo é perder esse medo, assim. Não tenha medo de você poder mostrar. Vá com a cabeça aberta pra receber esses feedbacks, tá? Pra quem é estudante, pra quem tá começando mesmo do início, eu acho que o mais importante é de participação de gamejams. Por quê? Isso é uma coisa que eu falo muito pros meus alunos. O gamejam, você tem que dar uma grande importância porque são projetos muito pequenos que você faz em pouco tempo. Então, a chance de você errar é muito grande. E você errar é muito bom. A gente tem que colocar na nossa cabeça de que errar é importante, saca? Muita gente tem medo de errar. E eu vejo isso em sala de aula com os meus alunos, né? Todos eles têm medo de errar que é fazer só certo. E não, gente. Eu acho que a gente tem que dar muito mais importância para os erros porque é através dos erros que na próxima vez você vai fazer certo. Então, assim, o gamejam te dá essa oportunidade de você errar sem dever a ninguém. Entendeu? Então, você participa de vários gamesjams. Aprenda a trabalhar com um escopo pequeno e com um tempo limitado porque em estúdio é assim, né? A gente recebe demandas e que você tem X tempo às vezes é pra ontem. E aí, como é que você vai dar conta de fazer isso se você nunca passou por isso? Então, assim, o gamejam vai te dar essa experiência, tá? Então, eu acho que a maior situação pra quem tá desenvolvendo é essa. Perca o medo de conversar. Dê importância para as pequenas comunidades desenvolvedoras que você tem na sua região. Seja São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, aonde for. Tenta marcar encontros periódicos com essa galera. encontros que todos possam demonstrar os seus projetos, né? E nem que seja num barzinho. Aqui, o Brin que começou em Brasília não é nem barzinho, sabe? Era comendo uma pizza, batendo papo com os notebooks abertos na mesa. A gente fechava o bar só com notebook da galera bebendo e mostrando os projetos, sabe? E batendo um papo bacana, assim. Eu acho que é isso, assim. Se interaja, tenha essa interação com as comunidades que sejam próximas de você e não deixe participar dos eventos que são muito importantes. Nem que seja somente para assistir, mas é importante você estar por dentro do que a galera está desenvolvendo, as tecnologias que estão saindo, sabe? O contato com a própria imprensa que você pode ter, porque a imprensa é um papel importante também no desenvolvimento do seu projeto, tá? Não adianta você ter um projeto e não ter como vender esse projeto ou para quem mostrar. A imprensa vai ajudar muito nesse processo. Então, assim, eu acho que esse momento de você manter essa linha de contatos é muito importante, principalmente como empresa, assim. E não ver as outras empresas como concorrentes, muito pelo contrário. Veja como oportunidade de você poder aprender junto com eles também. Isso é normal, cara. Muitas empresas entram em contato com a gente pedindo feedback, pedindo consultoria, sabe? Isso acontece. E não é porque o cara está pedindo uma consultoria que você vai ver com uns olhos ruins. Não, cara. É porque, às vezes, você está num processo de que você pode mostrar alguma coisa diferente para eles, um pipeline diferente, sabe? Então, é importante mostrar de fato, assim. Eu acho que isso é o melhor que eu poderia deixar para quem está desenvolvendo, assim. participe das comunidades, faça os seus encontros, mostre os projetos e não tenha medo de fazer isso. Felipe, a gente está muito orgulhoso da sua participação. Queremos chamar de novo, de repente, chamar o Vatelli junto. A gente quer conversar mais com vocês. Queria agradecer ao Calzito, que já está três minutos atrasado no seu programa, mas está no tempo. Estou segurando com a parceira lá. E olha, Pedro, pode soltar a parceira. Hoje a gente tem um especial de Windows 95, dos 20 anos de Windows 95 no Live Pop Geeks, que começa na sequência. O Calvive do passado, minha gente. Ele vai falar, inclusive, de Doom para o Windows 95 no programa. Então, você que gosta de games, acompanha a gente também. Começa daqui a pouquinho aqui no Facebook da Rádio Geeks. Joguei Doom no Switch, é crocante, gente. É muito legal. E estou doido para jogar o Chemistry Adventure quando sair também lá. Se preparem, galera. Não esqueçam, vá na Steam, procure Procure o Chemistry Adventure. Se você não for comprar agora, pelo menos clica no wishlist lá. Você vai clicar, assistir, que tiver qualquer notícia, qualquer atualização, você vai ter. E ajuda muito na loja para aumentar a loja de vocês, para vocês serem mais vistos. Isso é muito necessário, sim. Gente, obrigado a todo mundo que acompanhou esta live aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 9h30 da noite. Obrigado a todo mundo da comunidade do Resident Evil Database que acompanha a Monique. Obrigado a todo mundo do Drops de Jogos. Meus amigos, a Patrícia Richard, o Reinaldo Ramos, todo mundo que acompanhou aqui. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até mais.